A CIDADE NO BRASIL Inamorei uma morena do cabelo picharim Que fingiu que me amava e depois zumbou de mim Tinha os olhos de burquesa e a boca de carne O calor da natureza, coração de trampolim Me fazia sua presa numa torre de marfim Leviana com certeza, japonesa de Pequim Me deixou desconsolado, quase quase assim, assim Sentimento injuriado, sem um sonho, sem um fim Inamorei uma morena do cabelo picharim Que fingiu que me amava e depois zumbou de mim Tinha os olhos de turquesa e a boca de carne O calor da natureza, coração de trampolim E me fazia sua presa numa torre de marfim Leviana com certeza, japonesa de Pequim E me deixou desconsolado, quase quase assim, assim Sentimento injuriado, sem um sonho, sem um fim Namorei uma morena do cabelo picharim Leviana com certeza, japonesa de Pequim Tinha os olhos de turquesa e a boca de carlin E me deixou desconsolado, quase quase assim, assim O calor da natureza, coração de trampolim Sentimento injuriado, sem um sonho, sem um fim E me deixou desconsolado, quase quase assim, assim